Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy Beleza com vocês, aqui comigo tá tudo beleza, vamos começar mais um na estrada com o Jeitão de Cowboy série 2022, estamos a bordo do Lifan X60 Talent, aquele meu SUV bacaninha, que eu comprei 0km em 2021, mas que é ano 2015, modelo 16, e a gente nessa primeira fase tá saindo de Campo Grande com destino a Sorriso, no Mato Grosso, então é do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, essa primeira cidade que a gente vai passar é Jaraguari, então o trecho agora é Campo Grande e Jaraguari, beleza, vamos acompanhando a rodovia aí. Eu vou bem sossegadão porque a gente tá na viagenzinha de férias, esse trecho aqui vocês que acompanham o canal já conhecem faz tempo, é um dos trechos que a gente passa pra ir pra chácara, então tem bastante vídeo da série na estrada aqui nesse trecho, tem com a Ranger, com o Lifan, com a Ranger 2014, tem playlist de tudo aí, Captiva tem um monte, tem com Palio, todos os veículos que passaram na nossa mão aqui. Aqui a velocidade pra caminhão é 80. Então eu acho que não choveu mesmo não, muito secão né? Bem seco, mas a gente tá um monte. Ai, 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 agudizada. Agora são 9h40 da manhã, eu vou dormir ou em Cuiabá, Rosário Oeste, algum lugar desse eu vou dormir. Eu não quero tocar direto não, já não quis sair muito cedo também, bem sossegado. Rádio PX tá ligado aqui, canaleta 5. Agora que os macanudas começar a modular aí a gente vai escutar. É, hoje é bastante carro aqui, o pessoal tá fim de ano né? O povo que nunca é acostumado a pegar estrada, sai pra estrada fazendo um lambanço. Isso é um perigo né? Diferente da gente que pega estrada toda semana, a galera fica meio enferrujada no volante. Caraca, a fila de carro que tá pra trás ó. O que que foi? Tinha alguma coisa dentro daquela sacolinha plástica ali e o caminhão passou em cima, você escutou o barulho? Escutei, mas eu achei que fosse outra coisa. Vim até que ele tentou desviar dele. É. É o povo jogando lixo na estrada. Aqui dava pra ultrapassar, mas tem uma orelha de porco esquerdinha ali que vem na faixa da esquerda ó. E atrapalha os outros pra fazer ultrapassagem ó. Esse aqui tá ultrapassando, então tá de boa. Uma seguradinha aqui. Olha o tanto de cavalo que tem aqui agora. Contava com todos esses cavalos aí. Olha os cavalos bonitos. Parece quarto de milha, não parece? Parece. Bundona marcada de músculo. Olha lá ó. É, mas tem quarto de milha, mas parece que tem crioulo também. Quero comprar um panga bem mansinho. Pra criança. Jogar uma quarta aí. Ô, o paliozinho me apertando, caralho. Meu Deus do céu. Deixa eu sair da frente do palio. O palio é palio, né meu? Pronto. Ah, não aguentou também. Ultrapassou, abre pra direita. Não tem essa de ficar na esquerda, mas não. É uma ambulância que tá aberto ali atrás. É, uma ambulância. Vai, ô. O que você passou? Não conhece a estrada. Ó, cuidado. E aí, corno. Olha aí, ó. Tirou o outro da estrada, ó. Os caras que tem caminhonete só pra fazer lambança. Puta merda. Isso aí, galera. Vocês tão vendo ao vivo aqui. Quase. Vamos embora. Caramba, porque a pessoa tem coragem de pôr as malas na caçamba e não pôr uma lona. Não tampar, não amarrar, não pôr uma cordinha. A pessoa é suja por natureza e ela não cobre as coisas, não se preocupa. Você vai sujar, você vai perder. Ou é muito preguiçosa mesmo. Lançar a ambulância aí. UTI imóvel São Gabriel. UTI imóvel São Gabriel. Quanto tempo já deu? Bem. Ah, eu tenho que ir, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aquele tonto da L200 ali, preta, tá na faixa da esquerda de novo. É. Morizada, é o seguinte, eu vi, eu tenho muito amigo da polícia rodoviária, tanto militar rodoviária quanto PRF, agente de trânsito e tudo. Faixa da esquerda é se você for virar pra esquerda, algum retorno, ou se você for pra te ultrapassar. Se você tá andando de boa, é só na faixa da direita, a faixa da esquerda é pra quem tá rápido. Ah, mas o limite da via é 110, eu tô 110 na faixa da esquerda, se o cara quiser me passar ele vai estar em excesso de velocidade. Tudo bem, mas você não é agente de trânsito, não é você que regula isso, você tem que manter limpo, porque você não sabe se aquele veículo que tá em alta velocidade na faixa da esquerda pra te ultrapassar é uma viatura descaracterizada ou é um veículo que está com alguém dentro em estado de emergência, entendeu? Então você tem que liberar espaço, não interessa se você tá no limite da via, entendeu? É assim que funciona o negócio. Então, faixa da esquerda, você não usa nunca, só se você for virar ou se você estiver ultrapassando a galera, se não, não use. Beleza? É assim que funciona o negócio. Eu uma vez levei minha mãe pro hospital, minha mãe passou mal dentro de um shopping, e eu tava com o Uno na época, então eu fui um bombeiro dentro do carro comigo, eu e tava com a minha mãe, eu estava com um carro, viatura civil né, carro meu, e estava em estado de emergência com um bombeiro militar dentro. Então, e aí, você vai falar que não é um veículo de emergência. O Corolla tá vindo aqui do lado, ele acha que ele vai passar eu, assim, com um bobão. E aí, olha o carro, que bonito. Isso aí é linda demais, né, não tem erro. Se eu fosse aqueles malucos que gastam tudo que tem com um carro, eu tava com uma dessa hoje, o povo, metade do salário pra pagar a parcela de carro. É, aí fica sem tempo e com medo. É. Aí não consegue pagar seguro, fica reclamando do preço do combustível. Esse trecho do meu carro já vai ser assim. É. Posto Carretão. Esse posto aqui tem uma gasolina muito boa, mas ultimamente ele tá bem careiro. Isso aí galera, mais um trecho aqui na estrada com jeitão de cowboy. Mais tarde eu volto entre Jaraguari e Bandeirantes. Esse trecho agora é o primeiro trecho da nossa viagem entre Campo Grande e Mato Grosso do Sul. e Jaraguari também no Mato Grosso do Sul. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.